Vô, 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 abri o Bandcamp Rintintintin, rintintintin, tchuguré goringo Rintintintin, especial de Natal do Thiago da Chá Tiquiriquiting, xecaracatikachu Vou entrar no meu canal e mandar geral ser feliz Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui do canal Thiago da Chá, irmão Eu quero ver aqui o que vocês falaram, irmão, de coisas de Natal Sabe que hoje é especial de Natal, né? Já vou deixar um parabéns aí pra vocês aí Pra vocês não, porque vocês não são Papai Noel Deixar um parabéns aí pro Papai Noel que vocês sabem que Natal é o aniversário do Papai Noel, né? Eu acho que não Meu consagrado aí, meu Papai Noel Parabéns aí pro senhor aí, seu velho filha da puta Tô brincando, vou xingar o Papai Noel não, mano Hoje é Natal e hoje a gente vai fazer o especial de Natal, galera Do Solar Smecha Só planetas natalinos hoje, hein? E eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários de vocês Vamos ver o que eu acho aqui de coisa natalina, deixa eu ver Thiago, tecnologia de outro planeta Eu Ah, não, velho, fez essa piada Não, não é piada Quero coisa natalina Faz o planeta linguiça, por favor Não, senão não tem nada de natalino nisso, meu irmão Faz planeta Tiago, por favor Porra, planeta Tiago, mano Eu não sou natalino Faz planeta de olho, senão mato caramelo Que isso, meu jovem? As coisas não funcionam assim desse jeito E eu respondi faz isso com ele não, amiga Que isso? Faz planeta Tiago, por favor Por favor Por favor Que isso, Danilo? Faz planeta Tiago Vocês querem planeta Tiago, irmão? No especial de Natal? Tudo bem Feliz Natal! E duas arvorezinhas aqui, mas não pediu nada Árvore de Natal e o presente aparece todo Natal Esse vídeo me deu fome Que isso, jovem? O pessoal desse canal é tudo esfomeado, mano Faz especial de Natal, caraca Beleza, vou fazer Tô fazendo, aliás Feliz Natal Feliz Natal, Wizard 13 Emmanuel Faz especial de Natal, caraca Vou fazer, mané Tô fazendo aqui, ó Tô fazendo, queridão Valeu Valeu Faz planeta frigideira Não é de Natal, mas dá pra fazer, hein Faz especial de Natal, caraca Pou, donze Se você não fizer, eu não vou saber ler nem escrever Ué, cara Só quero planeta Q Eu já fiz Faz planeta especial de Natal, caraca Vou fazer Faz planeta Shurek Eu acho que o planeta Shurek pode se encaixar aqui no especial de Natal, hein Bora então, tentar o primeiro aqui Planeta Shurek É Natal, é Natal Tiago Dacha Vou fazer o Shurek Pra não te deixar Na floresta Ou no Pantanal Deus abençoe esses meninos desse meu canal Como é que a gente vai fazer esse planeta Shurek agora, galera? É agora que a mãe chora e o filho dá risada Planeta Shurek pra começar, hein Deixa eu ver o que tem de bom aqui pra gente botar de planeta Shurek Tem bicho verde? Não tem, né? Tem? Vamos tentar fazer o Shurek aqui com a cara do Shurek aqui, ó No planeta Cubo aqui Pegar o meu modelador aqui já Como naquele pique Tacalho verde aqui no máximo Vou ter que fazer a anteninha do Shurek dentro Shurek tem antena? Não lembro do Shurek tem antena não Vamos fazer no improviso aqui Quero nem saber Hoje é livre, hein, galera Se não ficar parecido aí É a magia do Natal Vai reclamar com o Papai Noel Reclama comigo, não Fazer a cara do Shurek aqui, ó Acho que é melhor fazer com a terra normal, né? Do que com ela quadrada, né? O rosto do bicho não é quadrado? Que é o pescoçoilo A cabeça Vou arrancar aqui atrás, ó Vou cortar É tudo Hoje é Natal Shurek que me perdoe Mas eu tô passando mal Cadê o amigo burro Do Shurek louco O bicho é verde E veio do esgoto A orelha dele é um trequinho Um baguletezinho aqui, não é? Ó, vou dar uma cortadinha aqui Aqui vai ser o pescoço do Shurek Meu Deus, isso vai ficar muito bizarro Eu não consigo não, hein, galera Ali tá Shurek A orelha do Shurek A cabeça dele é redonda Nem lembro, mané A orelha do bicho tá defeituosa aqui na ponta Pronto, galera Aqui é a cara do Shurek Agora eu vou congelar isso aqui sem pena Sacar um gelo aqui, ó Congelei a cabeça do Shurek Tá toda torta aqui atrás Mas não quero nem saber Congelar só a frente mesmo A gente vai fazer o desenho aqui, ó Congelei a cara do Shurek, galera Agora eu vou pausar aqui o tempo naquele pique Deixar a cara do Shurek verde aqui, ó Meu Deus do céu Isso vai ficar muito ruim E não trava não, mané Se travar, já sabe, né? Travar, vou ficar bolado Não, não, não Sem travação Por favor, trava não Coisa ruim Ah, mano Esse jogo é todo agarrado, né? Essa moça maciola aí, ó Tá todo agarrado já Essa cambrióis aí Uma porcaria isso aqui, hein? Já agarrou já Desgraça Jogo ruim do cão Emulador de Satanás Filha de uma bruxa E continua vendo o comentário Tiago da Chá Faz especial de Natal, caraca Planeta Triângulo Não, Triângulo tem nada a ver com Natal, meu jovem Eu já fiz Eu amo você Obrigado, cara Obrigado, Ruguay Faz uma árvore de Natal, mano Boa, garoto Árvore de Natal Aí sim, hein? Finalmente alguém me pediu uma coisa que presta Então bora, então Fazer o Planeta Árvore de Natal Aqui que já pediram Hoje é livre, hein, galera? Hoje não tem compromisso, não, hein? Com seriedade, não Vamos botar Árvore de Natal aqui Não sei nem como, pai Planeta Cubo Vou pegar aqui minha régua aqui, ó Deixa eu ver se vai fazer alguma coisa aqui Ah, mano, hoje vai ser tudo na mão Quero nem saber Só quero fazer o tronquinho da árvore aqui embaixo, ó O tronquinho da árvore tem que ser assim, ó Fininho, né? Agora sim, hein, galera? Vou pegar o laser aqui, ó Massacrador Vou botar no talo E vou fazer uma árvore de Papai Noel, mano Que vai dar orgulho pra nós, hein? Pra toda a família Essa árvore de Natal, galera Dingombel Dingombels Corta aí embaixo, galera A base aí pra gente fazer a árvore aqui, galera Tomara que dê certo, né? Agora tem que fazer o quê? Nem sei mais, mano Isso aqui tá parecendo um picolé E não uma árvore Vou cortar aqui assim agora, né? Triangular? Eu acho que é Passa a navalha aí, galera Pro bagulho ficar triangular Trang, 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 trang É meio estranho, né? Tá um triângulo muito doido aqui Olha essa árvore, galera Caraca, o troço tá ficando muito doido, mano Vai ser uma placa Ó como é que tá ficando a nossa árvore Que coisa bizonha Me ajuda nessa árvore, Papai Noel Por favor Eu não vou conseguir terminar ela sozinha sem sua ajuda, não Fala a verdade É uma árvore mais bonita do Solores Mestre que você já viu Que coisa linda, galera Sinceridade, hein, galera Eu quero mentira não, hein Comenta aí embaixo se você achou essa árvore bonita Ó, melhor que daqui de Haruama, galera Aí, ó Tá bom já, né? Pronto, ó Vou pegar o gelinho agora, né? Bota no máximo, galera E vai tacando, ó Já vou botar o gelo verde já Que é pra dar uma moralzinha também, né? E o pause não funciona Tem que ser no rápido Bota no rápido E vai tacando aí, ó Tem, tem, tem Congela a árvore que é Natal, galera Congelei Tá muito doido isso aqui, hein? Congelar por baixo aqui também Aí, galera Que maneirinha essa árvore de Natal Tem que botar verde, né? O bicho não tá verde Ó, primeiro acho que eu tenho que botar Antes de soltar o verde Vou ter que botar a estrela na ponta, galera Ó, tem a árvore de Natal aqui também, né? Ah, tem que ficar os presentinhos aqui, ó Deixa eu ver se dá pra botar os presentinhos aqui logo Aí, galera Esse árvore de Natal é de presente, ó Já vai botando os presentes aí embaixo da árvore de Natal Tomara que não exploda Pra depois a gente soltar aqui, ó E vamos ver o que vai sair de presente, hein? Um negocinho aqui pra enfeitar Pronto, aí A árvore de Natal tá cheia de presentes, galera Agora o que a gente vai fazer? Botar a estrela aqui, ó A estrela de Natal Tem que ser rápido Botei e pausei Nem saiu Botei Aí, pausei Ó a estrela de Natal, galera A estrela é um buraco negro da árvore, mano Agora eu vou pegar aqui, ó O gelinho novamente E vamos colorir aqui a nossa árvore de verde Tentar, né? Vai colorindo a sua árvore de Natal aí, galera Ó que bonito que tá ficando Até que tá ficando maneirinho mesmo, galera, ó Ficou tão ruim quanto eu pensei que ia ficar, não Papai não vai ficar orgulhoso, mano De eu tá destruindo aqui, ó O planetinha dele, hein? Tá um pouquinho mais em cima Um pouquinho mais embaixo Um pouquinho aqui Dá pra não agarrar Que esse jogo é danado pra agarrar A gente já botou muita coisa também, galera O medo de agarrar aqui é grande, hein? Ó como é que tá maneirinho, galera Árvore de Natal Agora eu vou trocar de cor aqui Só botar o sininho vermelho Sininho vermelho aqui Sininho vermelho ali Olha como é que ficou a nossa árvore de Natal, galera Árvore de Natal do Tiago da Chama, né? Cês podem pedir qualquer Qualquer planeta aí, mano Que vai ser realizado, mano Que aqui o Papai Noel, mano Não cobra taxa nem tarifa, não, mano Aqui o bagulho é doido, mano Cês pediram aí, ó Árvore de Natal Tá aí, galera Olha essa árvore de Natal Que bacana, hein? É, galera Agora é soltar, mano Vou soltar e quando soltar, mano Já vou mandar aqui, ó Deixa eu ver o que eu vou mandar Vou mandar o raio, galera No 3, hein, galera 3, 2, 1 Vai, Papai Noel Téu, 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 téu Nossa, mano Olha lá, olha lá Árvore, mano E o raio? Ai, meu Deus do céu Árvore do Papai Noel, mano Sai o dragão Olha os presentes Olha os presentes, galera É dragão voando pelo raio É largatixa Centopeia Suprema Olha o que que virou árvore do Papai Noel, galera Meu Deus do céu Não fomos boas crianças, galera Esse Natal, hein Olha o que que a gente fez com o planetinha Do Papai Noel Desculpa, Papai Noel Eu não queria, mano Cê sabe, mano Que é mais forte do que eu, mano Destruir planeta É o meu hobby, galera É o meu estilo de vida Olha que maneiro Sobrou só a vareta aqui, mano Do Papai Noel no meio Prontinho, galera Planeta Natal já foi Faz planeta mong Todo mundo pede essa p*** de planeta mong, mano Faz planeta de Papai Noel Te amo Planeta Papai Noel Bora então, hein Vou transformar esse bicho aqui no Papai Noel Só se for, hein Já a cara branca já Isso aqui vai ser a barba dele Ai, cara Errei aqui sem querer Já estraguei a barba do coitado aqui Do bom velhinho aqui, ó Ih, caramba Fez tudo errado aqui já, galera Aqui vai ser Ih, caraca Tá com um troço no meio aqui, ó É o planeta picolé, mano Planeta algodão doce aqui, ó Dá pra fazer tudo com isso aqui, galera Ó, só botar a vareta no meio Vira a planeta maçã Planeta maçã do amor, ó Vira aí Vira de cabeça pra baixo Planeta microfone Não vira? Planeta fone de ouvido, galera Dá pra fazer de tudo com isso aqui Mas eu errei, mano Errei o Papai Noel Ó, aqui vai ser o A carapuça do bom velhinho Aqui tem que ser a cara dele Aqui a barba, né Só tem esse jeito de fazer, mano Pronto Aqui é o capote, galera, ó Capote já tá ali Vai ficar pro alto mesmo Não tem como botar descido, não Vou pegar aqui Vou tornear a barba Faz a barba aí do velho aí, galera Passa a gilete aí na barba desse velho Aqui vai vir as orelhas do bicho Nossa, ele tá muito forte Ó, pra dentro E aqui pra dentro Papai Noel tá meio doido Acho que é isso aí, ó Agora é só fazer a cara do bicho aqui, ó Vou pausar Bota o gelo vermelho aí no máximo, galera Congela aqui, ó A touca do bicho aí Congelei com o gelo vermelho Tem que desenhar a cara do bicho, né Vou botar dois oiomas bugaiado aqui, galera Vou botar um buraco negro aqui logo na ponta Deixa eu ver o que tem de opção aqui Pra gente desenhar essa cara desse bicho Pega o laser, bota no fraquinho aí, ó E dá uma furetinha aqui no olho Um olhinho Dois oi Cruzes Ficou muito feio Pega o gelo agora E vou congelar, hein Meu Deus do céu Que coisa horrível, mano Vai ter que ser com um buraco negro mesmo, mano Um aqui, um aqui Deixa eu soltar um pouquinho Opa Entra aqui o buraco negro, pô Aí, um Dois Ó o olho do bicho Ai, ai Pausa, Papai Noel Ó os olhos do bicho, galera Cruzes credo, mano Papai Noel tá noiado A boquinha da Papai Noel Papai Noel espacial, mano É o Papai Noel alienígena, galera Ai, ai, mano Que Papai Noel estranho Meu Deus do céu É o Papai Noel louro, galera Quero nem saber Papai Noel alienígena louro, mano Ó o cabelinho dele, galera O cabelinho dele é meio amarelo, meio verde Agora a barba, mano A barba do bicho tem que ser o quê? É claro que tem que ser azul, né, galera Tá pronto, galera Esse é o Papai Noel que a gente merece, galera Não é o Papai Noel que a gente precisa Mas é o Papai Noel que a gente merece, galera É o Papai Noel do Solar Smash Vou pegar esses mísseis aqui, ó Vou botar no talo Vou explodir esse Papai Noel Com tudo que tem direito, mano Você, senhor Papai Noel Que me prometeu um PC Gamer, mano Que lá em 2016 Me prometeu um PS3 E não cumpriu com a sua palavra, mano Eu fui um bom garoto aquele ano, cara Agora você vai tomar, mané Vou mandar o laser no talo aqui Em 3, 2, 1, vai Ah, bom, explode tudo Toma, Papai Noel Olha o que que sobrou do Papai Noel, galera Poxa, tô com pena do Papai Noel Tô sentindo falta dele, galera Será que não vai ter Natal, mano? Vou salvar o Natal, galera Vou mandar uma bomba que eu tenho aqui De recuperação Toma Volta, Papai Noel Volta, bicho Ah, caraca Voltou esse bicho feio, mano Planeta Mongôs Vou pegar aqui nosso planetinha Planeta Mongôs tem que ser isso aqui, né Tem que ser o Custom Planet, mané Vou tacar aqui tudo no vermelho Quero nem saber o que que vai dar Bora, bora fazer o Among Já que vocês pediram tanto aí, mano Vou te dar um presente de Natal aí, mano Planeta Mongôs Corte com o Lazy Cortei de um lado Cortei também do outro lado Aí, ó Nosso Amongôs já tá ficando pronto, galera Parti a perninha do bicho na meiuca Pronto A perninha do Among Ai, não Tá no Lazy Desgraça Aí Deixa eu dar a Rabiride aqui Caraca, tá muito forte o Lazy Tirou a Pelancoide do bicho todo aqui, olha Bom, vou aproveitar e vou explodir esse Amongôs Eu acho que tá pra consertar aqui ainda, galera, ó Faz a carinha dele aqui Ele tá meio surradinho, mano Mas é porque ele tava trabalhando Aí, galera, acho que ficou, hein Olha o Among aí, galera Vou explodir o Among Como é que a gente vai explodir o Amongôs agora, hein Já que você é o suspeito, mano Então vou fazer o João Fumacinha, mano Te dar um talo aqui, ó Vai, João Fumacinha Bate nele Agora vou chamar o A Centopeia Maçônica aqui, ó Agora a Largatixa, mano Pegando o Amongôs Ai, cuidado do Amongôs, mano 300 míssil no bicho Vai Meu Deus, é muito míssil Olha lá Explodiu o Amongôs todo, mano Não sobrou nada Esse foi nosso especial de Natal, galera Fizemos Amongôs Fizemos o Planeta Papai Noel Bizarro Ali é Lisna Árvore de Natal E espero que vocês tenham gostado desse vídeo Feliz Natal pra todos vocês aí Que acompanham meu canal aqui Não deixa de ver os vídeos grandes aqui do canal Que é muito importante, galera Ajuda demais o canal aqui a crescer Não vê só o short Entra no canal aqui Ativa a notificação E segue o canal aqui Que eu tenho certeza que vocês vão ter muito mais vídeo aí pela frente Tamo junto Valeu Feliz Natal Wow